Suavemente eu topo seus cabelos, sinto o aroma de minha paixão Sinto você perto, a mim, deslizar sobre meu corpo Pensei com os toques, me comove, estou a deliria Eu estou do seu lado fazendo loucura Cada minuto que passa mil loucuras Nos teus braços, beijo arranco, teus cabelos me vejo Você, com os olhos revirando e amando Dizendo loucamente Eu te amo, eu não sei viver Sem você Não sei viver Tudo é só solidão Sem ter você Tudo é só solidão Sem você aqui Sem ter você aqui Sem ter você Amém.